Olá, me chamo Rafaela Ferreira, sou estudante da graduação da Faculdade de Direito da UFBA e sou também pesquisadora de Iniciação Científica, orientada pelo professor Filipe Estrela e participante do grupo de pesquisa Transformações do Trabalho, Democracia e Proteção Social. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa, que se chama Estágio Jurídico Remoto, Relações de Teletrabalho e Aprendizagem do Direito em Tempos de Pandemia. De início, é importante entender o que é uma relação de estágio. Uma relação de estágio é necessariamente um vínculo educacional que deve ser supervisionado e realizado dentro do ambiente de trabalho. É um vínculo que deve ser desenvolvido apenas com estudantes vinculados ao ensino regular. E isso é o que diz a Lei 11.788, de 2008, a conhecida Lei do Estágio. E essa mesma lei, ela não proíbe, mas também não admite o trabalho remoto. No entanto, durante o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia da Covid-19, buscou-se meios de manutenção das relações de estágio. Os estagiários foram desligados em decorrência da crise econômica e sanitária, que foi instaurada, mas buscou-se alternativas jurídicas. E uma delas foi a relevante nota técnica conjunta do Ministério Público do Trabalho, de número 5, do ano de 2020. Essa nota técnica, que fala especificamente sobre as condições de trabalho dos adolescentes durante a pandemia da Covid-19, previu expressamente a possibilidade de realização do teletrabalho nas relações de estágio. Mas foi somente na medida provisória 9.27, de 2020, do governo federal, que foi previsto, expressa e amplamente a possibilidade de utilização das vias remotas nos vínculos de estágio, nos contratos de estágio. Diante disso, é necessário que a gente se pergunte como a pandemia afetou as relações de estágio. Há adequação legal e pedagógica das condições de trabalho dos estagiários tendo em vista normas jurídicas pertinentes e, sobretudo, as diretrizes do Ministério de Educação? Essa é a pergunta a ser feita. E, nessa pergunta, a gente precisa considerar também as condições de acesso a espaços, métodos e equipamentos necessários para o regular desenvolvimento do trabalho e do estudo do estagiário e é necessário também considerar a perspectiva do estagiário diante dessas modificações. Dentro dessa dinâmica, também faz-se imprescindível a observação de elementos sociais, de aspectos sociais, a esclivagem de raça, de gênero, de classe social e também o aspecto geracional. Mas, por que investigar o estágio em Direito? Bom, segundo o INEP, o curso de Direito é o curso com o maior número de estudantes universitários do Brasil. E só na Faculdade de Direito da Ufiba, nós temos 1.200 graduandos, o que nos dá um universo em que podemos, com os instrumentos de coleta de dados, temos disponíveis fazer uma coleta de dados que nos dê uma amostragem significativa que possibilite um resultado de pesquisa com qualidade a ser analisado de maneira crítica. E, com isso, nós esperamos alguns resultados. Há possibilidade de contribuição para medidas jurídicas e políticas acadêmicas que possibilitem o enfrentamento das irregularidades e das dificuldades que surgiram para os estagiários quando entra em teletrabalho. Além disso, através dessa pesquisa, buscamos identificar os aspectos positivos, o que foi aprimorado, o que precisamos reproduzir, o que precisamos expandir. E, dessa forma, busca-se promover, dentro e fora da Universidade Federal da Bahia, relações de estágio que sejam um instrumento para a inclusão e implemento da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Se você teve interesse nessa pesquisa, você pode entrar em contato. Nós ficaremos muito felizes. Muito obrigada pela sua atenção.